Diferente de tudo e de todos Ai Senpai, só dá pra elas... Claro que você, os vizinhos, a família, todo mundo, o mundo inteiro, o universo, todo mundo Se foda, se foda, se foda, se foda, se foda... Se foda, mas 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 se foda letra letra hai senpai, só dá pra elas a taxu Quero que você, os vizinhos, a família, todo mundo, o mundo inteiro, o universo, todo mundo Se foda, se foda, se foda, se foda, se foda, se foda Quero que você, os vizinhos, a família, todo mundo, o mundo inteiro, o universo, todo mundo Se foda, 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 se foda Quero que você, os vizinhos, a família, todo mundo, o mundo inteiro, o universo, todo mundo Se foda O resto, 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 se foda